Música Simplicada, vivo fechada É que eu não quero mais ser magoada Foi mal tratada por terem inveja de mim Mas eu não tenho culpa de ser assim Calma de insegurança me deixando reservada A minha confiança é só uma fachada Quero ajudar, mas gentileza eu não vou demonstrar Fiz esse clube pra ser útil e poder me provar Fia, não fia, rainha do gelo Mas tem tanta coisa porque é do meu jeito Eu vou ser gentil quando minha confiança conquistar Até lá só terá meu fio a olhar Eu nunca disse nada sobre o acidente Me diga, ai, a porquê que você senti mente Dijo que te desprezo e que cê não é nada Mas no fundo me sinto tão culpada Quando eu ocupar ações me faz inferior Não sei de dizerem que minha irmã sempre será melhor Porque te digo ao ponto de sempre ter que provar Que não irei perder, ninguém vai me derrotar Só queria achar o jeito certo de te contar O que eu sinto por ti não é nem percúdio de ar Fia, não fia, rainha do gelo Mas tem tanta coisa porque é do meu jeito Eu vou ser gentil quando minha confiança conquistar Até lá só terá meu fio a olhar Fia, não fia, rainha do gelo Fia, não fia, rainha do gelo